Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Vamos já arrancar com isto, que isto vai ser daqueles de bloco, já sabem, canetas e blocos, quer dizer, esperemos que não, não é? Esperemos que não, mas vá. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. Lua Fonseca, conheces? É uma brasileira com quatro filhos. Não, ela é educadora parental, tem quatro filhos como eu e é assim uma mulher extraordinária. Ela fala muito sobre maternidade, parentalidade, famílias. Lua Fonseca. Lua Fonseca. Tens que seguir. Olho já que pescar. É assim, sabes que eu não sou muito ídolos, mas eu queria mesmo conhecer esta mulher, queria mesmo trabalhar um dia com ela e adoro-a, portanto, é assim, todos os dias vou lá ver, é super inspiradora. Ah, espera, que não me aparece aqui. Segue, segue. Não me aparece aqui. Olha, põe como Lua Barros, porque ela já foi Lua Fonseca e agora é Lua Barros. Ok, divorciou-se. Não. Acho que teve a licemir, mas depois a coisa não aconteceu, felizmente. E voltou para o nome de solteira, porque não vá a coisa. Eu acho que é isso. Lua Barros. Lua Barros, sim, é maravilhosa. Somos Amparo, é isso? Isso. Muito bem, vou seguir com atenção. Sim. Um cheiro da tua infância. Olha, as torradas com manteiga da minha avó ausenda, que era a minha avó paterna, e o chá de limão que ela fazia acompanhar as torradas. Ai, que bom. Era onde e quando? Era em Alvor, que eu sei que também é uma terra do teu coração. Ah, é verdade. Era em Alvor. Passei lá as minhas férias. Olha, as férias de verão, um mês de agosto, todo lá. Como eu. Também. Como eu, como eu. Ias para a praia do Alvor. Ias para a praia do Alvor. Ainda vou, porque estamos lá a casa. Para qual lado? Para o Restinga? Para o lado da Restinga. Em frente à Restinga. Estávamos ao lado, uma da outra, e não sabíamos. E ainda vou para lá, Rita. Estás a gozar? Sim. Eu já não tenho ido, mas tenho saudades daquela água quente. Ai, maravilhosa. Agora sou casada com um bodyboarder, e então é preciso ondas e frio. Sim, sim, sim. É mais chato. Mas ia para lá, também férias de verão com os meus avós, o mês de agosto. É tão bom. Tenho mesmo boas memórias. Iamos dar banhos, tomar banho à noite, na praia do Alvor. E aquilo brilhava, e era quente. É maravilhosa. E aquela reala perder de vista, não é? Sim. Mas e os nervos de irmos à noite, do medo. Sim. E, sei lá, e os meus primos, e uma vez peguei numa moto, e o meu pai teve um desastre por minha causa. Ai, meu Deus. No parque de estacionamento da praia do Alvor. Sim, sei. O meu pai não me deixava andar de moto, e eu meti-me na moto do meu primo, só para dar uma voltinha de estacionamento. E o meu pai, tipo assim, a ver-me, não olhou pumba. Teve um acidente contra... Enfim. Meu Deus. Foi uma coisa boa. Mas pronto, muitos verões, muitos verões passei lá. E é uma praia espetacular. E as torradas eram feitas lá, e o chá de limão? Era feito lá, na casa dos meus avós, lá em Alvor, perto da Alvor, à entrada. Porque eles viviam lá? Eles viviam lá, sim. São alentejanos, mas mudaram-se para lá cedo. Sim. E, portanto, era assim o meu pequeno almoço. Era o pequeno almoço dos meus avós e o meu nos agostos, naqueles agostos muito quentes. Sim, muito quentes. Maravilha. Que saudades. Sim, muitas saudades, sim. E para onde é que vais quando precisas de... Vais para lá, ou não? Olha, não vou muito para lá porque fica longe, não é? Então vou para o campo. Como eu moro ali na zona, perto do Jamor, então vou muito para o Jamor respirar. Preciso muito do campo, da natureza. Não gosto muito de água. Sim. Sou caranguejo, curiosamente, mas não gosto muito de água. Então prefiro ir para o campo e para o meio das árvores. Não é muito praia? Mesmo no Alvor? Sim, eu adoro, adoro ir para a Praia do Alvor. Mas sabes que eu sou capaz de passar um verão inteiro sem meter o pé na água, curiosamente. Mas no Alvor não dá. No Alvor não dá. Fogo calorão. E, portanto, vou para o campo, vou para o Jamor. Que giro. Sim. Um dia para onde não querias voltar? Olha, o meu pai faleceu em setembro passado. E, se calhar, o mais óbvio era dizer-te o dia em que ele partiu. Ainda me emociono um bocadinho a falar nisso. Mas, curiosamente, foi o dia em que tivemos o diagnóstico. Ele teve um diagnóstico seis meses antes de cancro do pulmão absolutamente irreversível. Nós sabemos desde o primeiro momento qual é que seria o desfecho. E, portanto, esse dia em que eu soube a notícia foi o dia para onde eu não queria voltar. Foi muito rápido, então. Foi. Foram seis meses. Foram seis meses. Mas, também, olha, o meu padrasto também deve ter sido em maio para ti. Foi. Eu soube para ir em fevereiro, final de fevereiro, mais ou menos, e o meu pai partiu no dia 20 de setembro do ano passado. Ah, do ano passado. Sim. Sim. Enfim, que dureza. Palavra preferida. Olha, eu sei que é tua. Eu sei que é tua. Ah, é? Eu roubaste-me. Mas é leveza. E sabes que é muito curioso. Porque, como percebeste, o meu ano que passou foi muito duro. Certo. Eu acho que foi mesmo assim o ano mais pesado da minha vida, até ao momento. E, portanto, quando o ano virou, não é? Eu prometi a mim própria que todos os dias queria trazer leveza à minha vida. E, portanto, disse muitas vezes. É leveza, é leveza, é leveza. É tão boa a palavra. E é uma palavra linda. E, então, quando soube que vinha aqui, tive a certeza absoluta de que era esta a palavra que te ia trazer. E pensei, olha, é da Rita, mas paciência, porque também é minha neste momento. Ah, as palavras não têm dono também, não é? Sim, é verdade. É verdade. É licenciada em Política Social e pós-graduada em Mediação de Conflitos, com especialização em Mediação Familiar e em Parentalidade e Educação Positivas. Assistente social há mais de 20 anos e formadora na área da Comunicação. Trabalha atualmente como Divorce Coach, apoiando mulheres em processo de divórcio e ainda nas áreas da comunicação e co-parentalidade positivas e do desenvolvimento pessoal. Filha de pais divorciados e divorciada do pai dos três filhos mais velhos. Acredita que o divórcio positivo é uma oportunidade única de introspeção e uma experiência de aprendizagem e de crescimento. Adorei isto. Vou explorar isto tudo. Hoje é mãe de quatro filhos e reencontrou o amor. Na caravana, na tristeza e na alegria. Até que este episódio nos pare. Oh, não! Marta Moncaixa. Obrigada por estares aqui. Já devias ter vindo há muito tempo. Que é um tema muito especial para tantas mulheres, não é? Numa altura que parece que os casamentos são difíceis de manter. Ainda mais. Sim, é verdade. Talvez porque se procura mais a felicidade. Sim. E porque haja mais independência da mulher. Mas os números são um bocadinho assustadores. Os números são assustadores e então desde a pandemia, não é? Que foi quando isto tudo explodiu, não é? E o meu trabalho também explodiu nesta área. Foi muito assustador. Aquele confinamento e aquele estar com o outro 24 sobre 24 horas, que poderia ser uma coisa supostamente prazerosa, não é? Infelizmente para muitos casais não foi. Não foi para muitos mesmo. Para muitos. Conheço muitos que não resistiram. Eu também. E foi na altura que, na verdade, este meu trabalho explodiu. Está bem que o meu marido foi sempre trabalhar. Exato. Ainda estamos juntos. Exato. Não, mas eu acho que ia mesmo assim, ia-nos manter. Sim, vocês são lindos. Vocês são lindos. Nunca se sabe, mas eu acho que sim. Sim, são lindos. Mas foi uma altura muito dura, em que tudo aconteceu. Havia os filhos, havia os trabalhos, havia... Sim, o stress. A escola. Não saberes o que é que era o Covid, não é? O Covid. Pouco espaço, pouco preparados para estarmos todos. Não é suposto também estarmos 24 horas por dia juntos, para não? Sim, sim. Não, não é suposto. Não é suposto. E depois a verdade é que no dia a dia tu estás tão distraída com o trabalho, com as atividades extracurriculares, com os amigos, com a família, tudo fora de casa. De repente, quando és forçada a ficar, e forçada literalmente, não é? A ficar naquelas quatro paredes, realmente, ou tens ali algumas... Ou as coisas estão coesas e fortes em família e em casal, ou há o risco de colapsar. Sim. Infelizmente, colapsou para muitas famílias. E eu senti isso, como tu dizias, e bem, em algumas pessoas à volta, não é? Nossas conhecidas. Mas também em muitas mulheres que me procuraram na altura. Tu és só mulheres. Eu só trabalho com mulheres. Por quê? Por enquanto. Sabes que eu já estive a pensar sobre isso, até já pensei em abrir o leque, mas não sinto, sabes, Rita, ainda. Não sei o que é que o futuro me reserva. Acho que é porque és mulher. Mas porque eu sou mulher. Claro. Na verdade, eu vivi o divórcio sempre no feminino. Repara, porque eu sou mulher e divorciei-me há uns anos atrás. Os meus pais também se divorciaram e na altura foi o meu pai que saiu de casa e, portanto, eu fiquei com a minha mãe, ainda não era autónoma, embora tivesse 20 anos, mas ainda estava em casa, não é? E, portanto, acabei por sentir as dores no feminino, mais do que no masculino e, portanto, eu sinto-me mais preparada, assim, organicamente mais preparada para lidar com o fenómeno no feminino. Agora, sabes que tenho tido cada vez mais homens a perguntar se eu não faço este trabalho no masculino e penso muitas vezes se não abriria, mas acho que não seria pelas razões certas, entendes? Sim. Seria, ah, ok, vou abrir o nicho e, portanto, se calhar o negócio cresceria, mas não era a razão certa. Eu não me sinto ainda preparada para... Estar na pele do homem. Sim. Sim. Ou ver o outro lado. Tal e qual. E a dor existe, obviamente, e eu quero sempre salvaguardar que, quando eu falo na dor da mulher, não estou de toda a menosprezar a dor no homem, mas eu conheço na primeira pessoa a dor da mulher. Claro. E isso faz toda a diferença para mim. É mais verdadeiro. Sim, o homem também está a mudar e eu acho que o homem sempre sentiu e sempre teve as suas emoções, eram um bocadinho retraídas pela sociedade e agora, graças a Deus, estão a dizer, eu preciso de ajuda, eu estou a sentir isto e isso é ótimo, não é? É ótimo, é ótimo e eu sinto, repara, quando eu comecei não havia um homem que me procurasse. Claro. E agora eu quase todas as semanas recebo um Instagram ou recebo um contacto ou de mulheres que pedem ajuda para homens da vida delas, curiosamente, também acontece muito, ou dos próprios homens, que é um fenómeno interessante, a pedir ajuda e que é uma coisa que tu há relativamente pouco tempo atrás. Não vias. Não vias, sim. Portanto, eu acho que a coisa está a mudar e deixa ver, vamos ver o que é que o futuro me reserva. Vamos voltar para a tua infância, para as torradinhas de manteira. Ah, que bom. E o chazinho no alvor. Sim, sim. Mas não vivias lá, vivias por aqui. Eu vivia em Lisboa, portanto, eu vivia, sempre vivia no Conselho do Eiras com os meus pais e a minha mãe, o meu pai trabalhava muito fora, muito fora de Portugal e, portanto, estava muito ausente. Na minha infância foi um pai muito ausente, depois, entretanto, a coisa melhorou, depois que quiseres falamos sobre isso, mas era um pai muito ausente. Mas isso também dizem que é um bocado o segredo do sucesso de um casamento, é quando é que eles são os marinheiros, estão seis meses fora, só tem o escorrito. Mas foi quando ele voltou ou não? Sim, ele ia voltando, ele ia voltando, ele ia voltando. E a minha mãe era professora e, portanto, quando acabavam as aulas, ela ainda tinha aquelas reuniões de final de ano letivo, não é? E eu, assim que acabava as aulas, rumava para o alvor, para a casa dos meus avós paternos e era assim uma coisa, são assim umas memórias que ainda hoje me emocionam muito, maravilhoso. E depois, quantos anos tinhas quando os teus pais te divorciaram? Olha, tinha 20. Já era mais crescida. Já era mais crescida. És filha única? Eu sou filha única, não é? E, portanto, foi um casamento dos meus pais muito conflituoso o tempo todo. Eles estiveram casados de 30 anos e namoraram seis, portanto, estamos a falar de uma vida, não é? 36 anos. E eu costumo dizer que, infelizmente, como filha única, eu assisti de bancada a todos os conflitos, a todas as discussões. Então, eles são pessoas maravilhosas. Separadas. Per si, exato. Mas, de facto, juntas, eu já tinha essa perceção, acho que tive desde sempre, que a coisa não funcionava. E, portanto, foi uma infância, daí eu trazer-te esta história dos meus avós, porque se tu me perguntares como é que foi a minha infância, a felicidade da minha infância, a memória... Vai para o alvoro. Tal e qual. Tal e qual. Porque em casa não era, de facto, fácil. Fácil. Sim. Então, o segredo de um casamento não passa também pelo afastamento por aqueles, como se diz, dos marinheiros, dos não sei quem não. Não necessariamente, não necessariamente. Eu até acho que passa por uma grande conexão e por uma grande empatia, independentemente de seres diferentes. Hoje, com o meu atual marido, eu acho que não há homem mais diferente da minha pessoa do que ele, não é? Mas temos muito este investimento no tempo, sabes, Rita? Atenção. No tempo a dois, apesar dos quatro filhos, três enteados dele e um em conjunto, não é? Mas a verdade é que estão connosco, embora os três estejam em residência alternada, mas são quatro para gerir, a verdade é essa. E nós investimos muito no tempo a dois, que foi uma grande aprendizagem que eu fiz com o meu primeiro casamento e com o meu divórcio. É que não houve tanto esse investimento, não é? Éramos mais miúdos. Eu ia-te perguntar isso. Tanto os teus pais, como se calhar no primeiro casamento, às vezes a idade, não é? E tu encontras alguém que acha, então antigamente era um bocadinho para saírem de casa, não é? Para terem a sua liberdade. Exato. Eram muito novos, não tinham grande experiência. Claro que há casos de enorme sucesso, não é? Felizmente, sim. Mas há muitos que se vê que depois a pessoa, e depois acontece aos 18 anos dos filhos, 20 anos, não sei o quê, que olham um para o outro e... E estão completamente perdidos e distanciados do outro. E distanciados e fazem uma vida separada e só se encontravam para aquelas tarefas dos filhos e não sei o quê. E quando os filhos começam a ter a sua independência... Sim. Há um vazio que eu também senti isso com os meus pais. Tal e qual. Eu acho que isso aconteceu muito na geração dos nossos pais, e também sinto isso com os meus pais, mas acho que mesmo em relação a nós, eu vou fazer 49 para a semana, no meu caso... Aliás, para a semana, estás quase... estás no ar? Estou no ar. Vai ser no... Eu acho que sim, daqui a duas semanas, vá. Fizeste 49, parabéns. Olga, muito obrigada, Rita. Vou-te precisar de dar, sou a primeira pessoa, espero que não dê azar, não vai dar. Obrigada, maravilhoso, não vai dar. Nós não acreditamos nessas coisas. Não, de todo, de todo. Não, mas de facto eu sinto que quando eu casei pela primeira vez, estava muito apaixonada pelo meu primo marido, mas é um bocadinho em piloto automático, não é? Tu não pensas se aquela pessoa tem os mesmos valores, está completamente alinhada, não é assim, não é? Estás cega. Estás cega, de amor, não é? Certo. É jovem. No meu caso, os meus pais tinham se separado há pouco tempo e, portanto, eu também estava muito ansiosa por ter a minha própria família e por constituir o meu núcleo, não é? Porque tudo à minha volta estava um bocadinho a desmoronar e, portanto, quando eu conheço o pai dos meus filhos mais velhos, de repente, não só me apaixonei, mas eu também senti que foi ali uma possibilidade que eu tinha e, claro, que te estou a dizer isto à luz da distância, obviamente, não é? Na altura não tinha esta consciência. Mas sinto que também foi uma oportunidade que eu tive para constituir a minha família, para sair de casa e para me tornar mais autónoma. Mas somos novos, não é? Portanto, não sabemos muito bem o que queremos. E mudamos tanto. E mudamos tanto ao longo da vida, não é? Porque eu acho que agora chegas a esta idade e já não mudas tanto, já fica-se... E nessa altura... Estás completamente em processo de mudança. Tu e o outro. Não é? Tu até, por exemplo, ele gosta de viajar e tu dizes, ai, também adoro viajar e de repente ao longo da vida percebes, ai, se calhar não gosto, eu gosto, se calhar é de estar sossegada e pronto, e já te distanciaste. Sim, é verdade. É muito fácil. É muito fácil. Eu acho que é muito, muito fácil e é engraçado que eu atendo muitas mulheres com a idade que eu tinha naquela altura e, de facto, as questões muitas vezes são as mesmas, não é? Que é esta, é esta, é isto que nós estamos a dizer, é esta leveza com que nós às tantas assumimos uma relação e achamos que é para a vida e às vezes nem regamos como devemos regar porque achamos que automaticamente a coisa vai funcionar e hoje em dia eu acredito que automaticamente não funciona necessariamente, tem que haver um investimento e tem que haver uma nutrição diária, mas eu não sabia isso. Sim. Eu não sabia isso. E, portanto, fizemos o melhor que sabíamos. E faz parte, não é? Porque uma pessoa também aprende com as coisas que correm, e às vezes aprende muito mais com as coisas que correm mal, com as coisas piores, com os dias piores. Sem dúvida. São uma grande lição. Sim. E era aquela frase que estava lá na apresentação que eu adorei, que é o divórcio pode ser uma experiência para te tornar uma pessoa melhor ou para... Sim, eu acredito piamente nisso. Às vezes as pessoas perguntam-me o que é que eu quero dizer com isto do divórcio positivo. Perguntam-me se é rápido, se é sem dor, não é nada disso. Não é nada disso, não é? Não vamos branquear as coisas do divórcio. Elas existem mesmo, não é? É um luto. É um luto. É mesmo isso. É uma morte. Tal e qual. Agora, quando eu falo em divórcio positivo, falo nesta oportunidade que tu tens, se tiveres a capacidade e a ajuda, provavelmente, para olhar para dentro e para fazer este mergulho interno, de resgatares, de aprenderes coisas, não é? Eu, por exemplo, na minha relação atual, no meu casamento atual, há muitos erros que eu não cometo, como terei outros, não tenho uma dúvida. Mas eu tenho a certeza absoluta que há muitos erros que eu não cometo, fruto das aprendizagens que eu fiz com o meu primeiro casamento e com o divórcio, não é? Então, o divórcio positivo para mim é isto. É esta possibilidade de tu retirares as aprendizagens para não repetires padrões e para fazeres diferente da próxima vez. Ainda que, obviamente, vás cometer muitos erros, porque é inevitável, mas, pelo menos aqueles do passado, se tu tiveres feito o tal trabalho de casa, tu não cometes. Então, é isto, são estas aprendizagens que precisas fazer e acredito que todos os momentos de crise, um desemprego, uma morte, uma doença, um divórcio, te podem trazer isso. Uma pandemia. Uma pandemia, te podem trazer esta oportunidade de crescimento e transformação e para mim foi isso que foi o divórcio. O que é que, óbvio que não há, que não há uma chave do sucesso, não é? Que não há um to-do list e, em guião, se fizeres isto? Vais ter um casamento feliz. Sim. Mas o que é que tu dirias? Onde é que tu vês esses casamentos felizes? O que é que eles têm que os que não correram bem, tu não encontras? Olha, Rita, eu vejo tempo a dois, que era aquilo que falávamos um bocadinho. Eu lembro-me que no meu primeiro casamento nós estávamos tão assoberbados pelos três filhos que tivemos assim quase de seguida. E acontece, não é? E acontece. Essa fase é uma fase... É uma fase brutal. Brutal. Os meus primeiros três, o Vicente agora já tem sete, o mais velho tem vinte e um, portanto é uma diferença gigante. Certo. Mas eu lembro-me que na altura, repara, quando eu me separei eles tinham quatro, seis e nove. Sim, é uma sova. E, portanto, é uma sova gigante. Tu estás meia morta-viva. Tal e tal. Eu era o que eu sentia ali no... Sim, completamente. E só é... Os meus dois foram seguidinhos, os mais velhos, e a outra também veio muito mais tarde. Mas esse tempo em que eles eram pequeninos... É brutal. É assim um... Eu costumo dizer que é uma experiência fora do corpo, não é? Eu... Sabes quando eu tive o Duarte, o meu... Também tens um Duarte. Também tenho o Duarte mais velho que tem vinte e um. Eu lembro-me que era mãe... Aposto que é giro. Todos os Duarte são giro. É super giro. Claro, tem um grande estilo. Mas é verdade, não há um Duarte feio agora. Muito bom. Se conhecerem um Duarte feio, escrevam aqui. Não há. São todos giro. Muito bom. Não, mas eu lembro-me quando eu fui mãe pela primeira vez, do Duarte, cá está. Eu era muito filha ainda, sabes? Ainda era muito filha. E, portanto, foi uma sova. Eu acho que essa expressão que tu usaste é a expressão certa. Logo depois veio o Vasco. Logo depois veio a Vitória. Então, nós ainda estávamos a dar os primeiros passos enquanto casal. Sim. Até porque foi muito rápido. Nós conhecemos e casámos num ano. E fui eu que pedi o meu primo marido em casamento. Portanto, foi-se uma coisa mega rápida. E, de repente, já estávamos a lidar com a maternidade e com a paternidade desses três. E não soubemos fazer isso, sabes? Porque nunca nos pusemos em primeiro lugar. E eu sei que isto às vezes soa estranho, não é? E hoje em dia que as crianças vêm disparadas em primeiro lugar no pódio e os pais andam ali a reboque. Que é um erro. Eu acredito que seja um erro. Com a minha história, sabes? Eu olho para a minha história e penso. Claro que eles são a coisa mais importante do nosso mundo. E acho que concordas comigo. Sim. Mas eu sinto que, para que a coisa funcione, este núcleo casal tem que estar forte. E, portanto, há momentos que nós temos que ter para nós. Há limites que nós temos que estabelecer. Há a porta do quarto que tem que se fechar. Há tempos para o casal. E, portanto, se eu tivesse que eleger, assim, uma dica, vamos dizer assim, para casais felizes, eu diria o priorizarem-se. O terem tempo para si próprios. E a atenção, não é? Eu adoro a palavra atenção no casal. Porque, às vezes, o tempo até pode estar ao telemóvel. Então, não é isso. Tanto igual. Tempo de qualidade. A atenção, sim. Tens que estar atento ao outro. Sim. Não é? Estar a ouvir-se do outro. Sim. Sim. Eu lembro-me que, às tantas, nós já não conversávamos sobre nós, sabes? Era tanta coisa para fazer. Era tantos miúdos para gerir. E tu sabes exatamente o que eu estou a falar. Era tão overwhelming. Era tudo ao mesmo tempo. Exato. E hoje em dia, as mulheres não estão só em casa, não é? Sim. Obviamente. E, portanto, foi muito fácil. Infelizmente, foi demasiadamente fácil. A coisa. Nós irmos desconectando. Hoje, com o meu atual marido, eu sinto que isto está muito presente em mim. Que é, claro que os miúdos estão ali. Claro que os miúdos são a coisa mais importante da nossa vida. Mas, esse tempo de qualidade, essa atenção ao Rui e a atenção que ele me dá. E quando não dá, eu peço. Que acho que também é importante. Também é importante. Que é ter esta capacidade de verbalizar a tua necessidade, não é? De dizer. Porque nós temos esta ideia de que o outro está dentro da nossa cabeça e que imaginará tudo o que nós precisamos. Sim. Mas não imagina, não é? Então, é preciso nós, um, termos a capacidade de sentir e de perceber o que é que estamos a sentir. Dois, pedir. Não é? Olha, eu estou a precisar de atenção. Olha, eu estou a precisar que nos sentemos aqui um bocadinho e conversar. Às vezes é só isto. Olha, hoje estou triste e preciso mesmo de falar sobre este episódio. Sobre isto que me aconteceu. E isto é tão simples e tão complexo no dia-a-dia das famílias. Eu adoro o meu marido e nós damos-nos realmente bem, mas também tivemos fases, não é? É normal. E foi essas fases, então quando eles são pequeninos e quando tu de repente acordas está tipo uma confusão, não é? Sim, está o caos instalado. Está o caos, está o caos. Já não estás ali. E então nós estabelecemos, para já dia 22, que é o dia que nós casámos, ali à volta, tipo, não podes passar muito. Entre o 21, vá, e o 24, ou tomamos o pequeno almoço só os dois, ou da damos um passeio, ou vamos jantar fora. Então, sempre aos 22 por mês, ou assim com, pronto, com um intervalo. Ali com um espaço. Sim, para se houver alguma coisa na vida, não é? Porque temos que trabalhar e às vezes não dá, mas obrigamos ali um intervalo para fazermos alguma coisa juntos e pronto, e depois temos assim já alguns momentos que são nossos. Damos um passeio à noite, a pé. Estás a ver? Eu acho que isso são truques de casais felizes, honestamente. Que só se consegue, há coisas que só se consegue quando os filhos crescem. Tal e qual. Que é o mais difícil. Mas também temos que ser. É ali o embate. Sim. Porque, por exemplo, quando não podes deixar os filhos sozinhos em casa, não é? Eu agora já consigo. Sim. Portanto, já tenho mais liberdade. Mas eu percebo, e eu irritava-me muito, e gostava também de falar sobre isto, quando me diziam, tens que arranjar tempo para ir ao ginásio, tempo para não sei o que. E eu, como assim? Como assim? Mas o meu marido está a trabalhar o dia todo, chega à noite, e eu tenho que ir buscar filhos à escola, não sei o que. O que é que eu faço? Sim, é verdade. Não é? Como é que eu faço isto? É verdade. E às vezes é muito injusto dizer, toda a gente arranja tempo, é só uma questão de te organizares. Mas não é. Mas não é de todos. Porque essa organização é uma carreira. E às vezes é mesmo impossível, não é? Às vezes é impossível. Daí isso que tu dizes da atenção ser super importante, porque muitas vezes este tempo não é necessariamente ir jantar fora. Não, exato. Nem é necessariamente passar uma noite fora nem gastar dinheiro. A atenção é nos pequenos gestos, não é? É se calhar quando finalmente consegues pôr os miúdos a dormir, teres ali um tempinho do teu serão, em que perguntas como é que foi o dia do outro, e falas sobre o teu dia. Então não estamos a falar de subir o Everest, ou de fazer um retira dois, ou de... Exatamente. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de coisas pequenas. Integrado no nosso dia a dia, na nossa possibilidade. Sim, que ainda assim são super desafiantes. Exato. Ainda assim, na fase que nós estamos a falar dos miúdos pequenos, são super desafiantes. É preciso querermos muito, não é? Batalharmos muito por isso. Sim. E teres consciência de que isso é preciso. Sim, e fazer de regra, não é? Porque se for obrigatório, não é? Se nós tivermos isto... Tipo ritual. Tipo, no calendário. Eu tenho no calendário. Dia 22. Fazer alguma coisa. Mas estás a ver? Tu fizeste isso intuitivamente. Eu não consegui fazer. Sim. Mas porque, se calhar, numa fase da nossa vida, apanhámos um susto, não é? Tipo, espera, calma, isto tem que mudar aqui alguma coisa porque nós estamos nos a perder. Ok. Não é? E então, bora lá, uma pessoa não pode deixar avançar. Eu não tive, sabes? Eras mais nova, eu casei com 30 anos. Exato. Exato. Mas o meu marido é que implementou isto, não sou eu. Aspeta claro. Ele é que é mais... Eu não consegui ver, sabes? Sabes quando de repente tu estás na iminência de ter um acidente e não consegues antecipar a coisa. Devo lentamente. Não consegui ver. Mas agora vejo, não é? Agora vejo. E portanto, isso é tudo aquilo que eu faço hoje em dia para exatamente não repetir os mesmos erros do passado. Então, foi super duro, não é? Foi super duro. Eu diria que antes da morte do meu pai, o meu divórcio foi assim a experiência... Certo. Era o que eu achei que ias dizer porque não sabia também do teu pai. Exato. Aliás, foi um divisor de águas, Rita. Aliás, mudou a minha vida até em termos profissionais, como vês, não é? Sim. Como é que foi aí que resolveste? Olha, não foi logo aí. Então, eu separei-me. A decisão foi minha, o que foi muito duro. Eu estava muito infeliz na relação. Foi assim mesmo, aquilo que nós falávamos, seguirmos, começarmos a seguir caminhos paralelos que não se interseccionavam, não é? Às tantas, eu estava já profundamente infeliz na relação. Foi um caminho que demorou tempo, eu fui fazer psicoterapia. Curiosamente, quando fiz psicoterapia, não foi por causa do meu casamento, foi porque estava insatisfeita com o meu trabalho. E, às tantas, eu gosto sempre de contar esta história. A Jaclina, que era a minha psicoterapeuta, perguntou-me, Marta, e o seu casamento? Eu disse, não, não, com o meu casamento está tudo ótimo. E, passado duas semanas, eu estava sentada naquele sofá e disse a Jaclina, eu hoje quero falar do meu casamento e nunca mais parei, não é? E, portanto, foi um processo de dois anos. Não tinhas tido consciência? Não. Foi ela que te alertou? Sim, por sinais, provavelmente, que eu ia dando, não é? E nunca mais parei de falar e culminou com o divórcio. E, portanto, a decisão foi minha, foi muito dura, os miúdos eram muito pequeninos, muito estigma à volta, muito peso, muita vergonha, muita culpa. A culpa mora connosco muito tempo, muito tempo. E depois aquela coisa de vou ficar sem os miúdos? Vou ficar sem os miúdos, tal e qual. Isso também deve ser uma dor terrível. Vou impactá-los negativamente para a vida toda, não é? E o projeto, não é? O projeto, o sonho, tudo aquilo. No fundo, uma família é um sonho, não é? Que tu constroes. É um projeto de vida, é um projeto de família e, portanto, naquela fase, eu achava-me a única responsável, eu agora digo responsável, mas na altura achava-me a última culpada por tudo aquilo que estava a acontecer. E, portanto, tive que digerir isto com apoio profissional. E como é que tu sabes, desculpa, como é que tu sabes que ainda é tempo para investires e fazeres mudar as coisas ou que é tempo para avançar para esse parado? Olha, eu acho que tu sentes, eu acho que tu sentes. Eu tive ali dois anos muito metida na minha bolha a tentar que as coisas resultassem e a fazer aquilo que eu achava que era a minha parte, mas, de facto, eu sentia-me tão infeliz, eu aqui remeto mais para o sentir do que para o racional, sabes? Eu acordava de manhã e estava profundamente infeliz. E eu não sei explicar isto de outra maneira. Então, se alguém me perguntasse se eu tinha vontade e força anímica de trabalhar a relação, como tu tiveste com o teu marido e como eu tenho com o meu atual, não é? Na altura, infelizmente, eu já não tinha. Eu já não tinha essa força anímica. E se calhar isso faz toda a diferença. E até porque estavas a fazer psicoterapia, portanto, podias até ter encontrado essa força, sim. Ali uma estratégia, um escape, não é? Mas nem tinhas vontade para isso. Não, deixei de ter, sabes? E isso também me trazia muita culpa. E, portanto, tomou a decisão. Entretanto, foi o boom da blogosfera, que tu também lá andaste, não é? Eu também. Então, criei um blog que se chamava Dolce Farniente, na altura. Eu sempre me resolvi muito a escrever. Eu acho que nós nos conhecemos dessa altura, sim. Tal e qual. Nós cruzámos aí e, então, começou a ser uma espécie de um diário de bordem que eu falava do meu admirável mundo novo, contudo, que de assustador aquilo trazia, que eram os primeiros passos pós-separação, não é? E lembro-me que depois, um tempinho mais tarde... E que não é nada Dolce Farniente. Não, não é nada Dolce Farniente, não é. Essa fase não deve ser nada. Não é nada, é assustadora, porque, de repente, eu estava no meu tempo e no meu espaço com três miúdos pequenos, cá está, não é? Quatro, seis e nove, com todas estas emoções. E tinha as guarda partilhada. Na altura, na altura, não. Na altura, o meu primeiro marido... Ou seja, zero Dolce Farniente. Tal e qual. Na altura, o meu primeiro marido não trabalhava fora de Lisboa e também foi viver para fora de Lisboa e, portanto, mesmo querendo, não podia estar com as escolas. Exato. E, portanto, obviamente que eles tinham acesso ao pai o tempo todo, mas, na prática, quem estava ali era eu. Que é uma dureza, três filhos sozinhas. É uma dureza. Obviamente que tive a minha aldeia, como eu costumo dizer, não é? Tive a minha rede de apoio, a minha mãe, os meus eixogos, que foram pessoas absolutamente inexedíveis, ainda hoje são. Portanto, tive apoio e também tive que o pedir, mais uma vez a questão de pedir, não é? Porque esta coisa da mulher guerreira, acho que nós temos que desconstruir isto. Certo, já chega. Guerreira, mas com exército, Rita. Sim, sim. Guerreira, mas com exército, não é? Sim, então, antes era uma aldeia, agora estávamos sozinhas, estão a gozar, ok. Ainda estamos a trabalhar fora de casa. Exato. Não dá para fazer tudo. Tal e qual. E, portanto, tive muita ajuda, mas foi muito duro. E, principalmente, eu acho que, quando eu olho para estes tempos, claro que foi a dureza dos pequenos almoços, dos miúdos, das lancheiras, dos banhos, do ir buscar, claro que sim, mas foi mais o tsunami de emoções. E muita culpa e a vergonha. Muito, 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 muito. Mas sentias-te mais feliz, tipo, a pensar a decisão foi certa? Honestamente, sim. Eu nunca tive dúvidas, sabes, Rita? Eu acho que se tu tens uma réstia de dúvida, e isto também é pela experiência que eu tenho de trabalho com muitas mulheres hoje em dia, quando tu tens uma réstia de dúvidas, tu não tomas a decisão, mais ainda quando tu és mãe, não tomas. Ninguém toma uma decisão destas levianamente. Então, se há uma réstia de dúvida, a mulher, mãe, não toma a decisão. Prefere esperar. Eu cheguei a um momento em que não tinha uma réstia de dúvidas. Sim. E claro que isso é muito duro, porque eu costumo dizer que se eu tivesse uma interruptor, que pudesse ligar e desligar e voltar a apaixonar-me pelo meu marido, obviamente pelo pai dos meus filhos, não é? Obviamente que eu queria ligar o interruptor. Era o que tu querias, não é? Só que as coisas não funcionam assim. E, portanto, foi assim. Entretanto, comecei a escrever no blog, ninguém me lia, como deves calcular, liga-me a minha mãe e uma amiga da faculdade. Sim, o princípio era tipo um diário, não é? Exato. Toda a gente começou assim. Pois é, aquilo foi um boom. Entretanto, foi crescendo, foi um boom. Algumas mulheres identificavam-se com isto que eu contava. Não se falava muito da separação e do divórcio na altura, não é? Era um tema muito tabu e não estamos a falar de há tanto tempo atrás quanto isso, o que é muito curioso. Mas ainda uma mãe-mulher a falar sobre isso e a tomar a decisão, e quem tomou a decisão, então, de repente, começaram a vir muitas mulheres com muitas dúvidas, muitas perguntas. Mas não é mulher quase sempre que toma a decisão. Olha, eu vou apanhando assim 50-50, sabes? Eu também sou confrontada com muitas mulheres que são elas próprias confrontadas com a decisão. Claro que as coisas já estavam muito mal à partida, mesmo que os sinais ainda não tinham, ainda não tivessem sido lidos, não é? Mas às vezes também, muitas vezes também é o homem que toma. Muitas vezes é o homem que toma. Mas normalmente há outra pessoa. Sim. Quando o homem toma, há outra pessoa. Quando a mulher toma, é porque está farta do casamento. Exato. Desculpa, já foi ser morta, mas... Adoro. Mas é verdade. É quase sempre verdade. Sim, mas é um padrão. É um padrão, não é? É um padrão. Os homens não saem de casa se já não tiverem... Sim, é um padrão. Normalmente as mulheres... Não largam família, não sei o quê. E nós queremos é estar sozinhas. Sim. E queremos um bocadinho de descanso. Olha, isto vai ser aqueles momentos polémicos. Desculpem, é o que eu vejo assim à volta. Sim, sim, sim. Muitas vezes é isso que acontece, é verdade, é verdade. Obviamente que também há mulheres que tomam a decisão. Também há casos em que se apaixonam por outras pessoas. Atenção, também é importante dizer isso. Não é? Mas muitas vezes tem que ver com este mergulho interno e com a mulher perceber que não está feliz ali, não é? Certo. E, portanto, muitas vezes as razões são diferentes. Então é isto. Então o percurso foi sendo feito. Entretanto percebi que a Manuscrito começou a ler o blog. Eu não fazia ideia. E há um dia que me contacta para escrever um livro sobre o divórcio. E eu demorei muito tempo a escrevê-lo, Rita, sabes? Porque eu achava que não fazia sentido escrever um livro só baseado na minha história, que era eu para ter agora um livro, não é? Nem queria expor, porque há outras pessoas envolvidas. E, portanto, não me fazia sentido estar a expor o pai dos meus filhos. E, portanto, estive ali a engonhar um bocadinho, que foi uma coisa que me frustrou, porque toda a vida eu sonhei a escrever um livro e agora que tinha a proposta, tinha o síndrome da folha em branco, sabes? Não saía nada. Sim. Não saía nada. Até que chega um bocadinho antes da pandemia, eu começo a fazer a divulgação no Instagram durante que... Ah, foi só aí? Mas eu achava que tinha cidade... Não, eu comecei para aí, deixa-me ver, eu comecei para aí em 2018 a conta gotas. Porque, entretanto, fui fazendo formações na área para consumo interno, porque eu tinha tantas dúvidas, não é? Tinha tantas questões para resolver dentro da minha própria vida que fui aprender. Então, fui fazer a formação em mediação familiar, fui fazer a formação em parentalidade positiva. E tu, antes, fazias outra coisa qualquer? Eu era assistente social na Câmara Municipal do Eiras, ponto final, parágrafo. Não é? Sim. Mas, entretanto, fui aprender para eu própria ter respostas para as minhas 500 mil dúvidas, não é? Porque, entretanto, voltei a apaixonar-me, portanto, vivia com aquele que era o padrasto dos meus três filhos mais velhos, não é? Que depois também se tornou o pai do meu filho mais novo, então, muitas frentes. Sim. Eu tinha tantas dúvidas que pensei, ah, pá, eu tenho que ir saber sobre isto. E, portanto, fui estudar. E, de repente, quando fui estudar estas áreas todas, há assim um dia que eu penso, espera lá, se eu juntar o serviço social, que era a minha formação de base, a parentalidade positiva e a mediação familiar, se calhar eu tenho aqui um caldo. Consiga ajudar muito mais gente. Exato. Se eu conseguir ter respostas para mim, talvez que eu consiga pôr ao serviço e ter respostas para outras mulheres e para outras mães. E assim nasceu o livro. E foi assim. Sim. Foi assim. Tão giro. E nasceu o projeto. Portanto, foi uma coisa muito baseada em mim própria, nas minhas próprias dúvidas, sabes? Que é normalmente o que resulta melhor, não é? Sim. Como o meu socorro sou mãe também foi assim. Tal e qual. Era mesmo, eu pedi socorro em Alpenia, alguém me ajude que isto é. E eu li, porque precisava muito. Estava em processo de emergência. Exato. E pronto, e depois, aí ficou definido um bocadinho o que é que tu ias fazer, que é isto que te apaixona hoje em dia. Apaixona-me muito. Sabes que eu estou aqui numa, enfim, num dilema, não é? Porque eu continuo a ser assistente social na Câmara. Estás tipo assim dividida. Estou. Estou um bocadinho, estou um bocadinho. Entretanto, isto foi, portanto, começou a conta gotas, pá, aí em 2018, com a pandemia cresceu exponencialmente. Eu nem nunca imaginei que, de repente, tivesse tantos contactos de mulheres que ou se estavam a separar ou estavam na iminência, ou já estavam separadas, mas estavam confinadas com os maridos. Enfim, muito complicado. E, de repente, eu comecei a fazer sessões ao final dos dias, os fins de semana inteiros, os feriados, porque eu trabalhava a tempo inteiro na Câmara, das nove às cinco e meia, não é? Com quatro filhos. E, portanto, estava super apaixonada por isto. De repente, percebi que estava a acontecer um boom na minha vida que eu não estava à espera. E, portanto, fazia nas pontas, não é? Eu acho que a seguir deste episódio, se calhar, despedes-te. Bem, não sei se calhar. Depois não saio, vamos ver. Olha, agora até me arrepiei. Enquanto tu disseste isso, juro, juro. Então, agora começa, se chegar aqui mais pessoas, estás feita. Exato. Não sei o que é que é que é. Então, olha, era para aí, era às oito da manhã, dava sessões às oito da manhã, dava às seis, às seis e meia, à noite, aos fins de semana, até que fiquei mega cansada e pensei, espera, eu adoro isto, mas eu preciso ter tempo para mim e tempo para a minha família. E o universo é muito curioso, não é? Então, acontece que o ano passado o meu pai adoece e eu preciso de ser cuidadora do meu pai. E aí eu vou falar com o senhor presidente da Câmara, que é o doutor Isaltino, que é um homem que eu respeito muito e que me tem ajudado muito neste processo e sou honesta e digo-lhe, senhor presidente, eu tenho esta questão. Ah, entretanto, a Câmara já sabia que eu tinha este segundo trabalho, portanto, já tinha pedido autorização para o fazer. E disse-lhe, olha, meu pai está com esta situação assim, assim, eu não consigo estar a tempo inteiro na Câmara, portanto, eu venho por poder trabalhar durante a manhã e à tarde cuido do meu pai. E, obviamente, que a resposta foi que sim, claro que sim, mas como eu precisava de ganhar dinheiro também e porque é um trabalho que me apaixona e, repara, trabalhar à metade equivale a receber metade com quatro filhos, não é? Então, o que é que eu fazia? Como o meu trabalho é online, eu ia para a casa do meu pai, levava o computadorzinho, marcava as sessões durante a tarde e estava lá a cuidar dele e sempre que podia fazer uma sessão ou outra. E foi assim o ano que passou e, de repente, eu percebi que este era o modelo, não é? Que este para já era o modelo, portanto, trabalhar durante a manhã como assistente social, ao meio-dia e meia, pico o ponto, saio e entro na segunda, do lado B da minha vida. Infelizmente, o meu pai partiu no final de setembro, eu tinha autorização do senhor presidente para terminar este regime parcial agora, em junho, agora mesmo, no final de junho, e pedi para renovar desta feita, por outra razão, e mais uma vez sendo honesta, porque tinha este trabalho, que me apaixonava, e porque não via a minha vida de outra maneira. Também estás a receber mais de metade, portanto, não estás a... Exatamente, tal e qual. E, portanto, é assim, então vou continuar neste regime, mas este meu dilema é, porque como já percebeste, bastando olhar para os meus olhos, tu percebes qual é a profissão que me apaixona e que me és comigo, não é? Se bem que a assistência social também deve trazer muitas... E muita experiência, sim, muito sim. Sim, porque trabalho muito no terreno, faço muitas visitas domiciliárias, portanto, é muita experiência. E podes fazer, se calhar, a diferença ali, nessas situações? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que é input nos dois lados, não é? Exato. Eu acho que o serviço social me traz muita coisa para as mulheres que eu acompanho na área do divórcio, mas depois também este trabalho que eu faço, este segundo trabalho, também me traz muitos inputs e muitos contributos para o trabalho que eu faço com as famílias que acompanho enquanto assistente social. Então, acho que a coisa tem casado bem. Sim. Mas, cada vez mais, eu sinto o apelo por... Até porque, repara, eu acho que até já não tenho agenda, sabes? Eu tenho mulheres que me procuram, então quando é que podemos marcar? E eu marco, se calhar, para daqui a um mês ou para daqui a dois. Sim. E nós estamos a falar de um contexto que não pode esperar. Claro. Que as pessoas querem agora. As pessoas querem agora. As pessoas querem amanhã. As pessoas querem quanto muito na semana seguindo-se. Sim. Porque estão na iminência, estão a precisar e a vida está virada do avesso. E, portanto, eu cada vez sinto mais isto e às vezes tenho a sensação que o universo me está assim a empurrar devagarinho e eu vou tentando fingir que não vejo. Sim. Porque tenho medo do futuro, não é? Claro. E ouço-te muito falar sobre isso, das questões da abundância e às vezes de medo como é que é. Repara, eu sou uma funcionária pública desde sempre, Rita. Sim, mas se pensarmos nisso, a abundância assim não chega. Tal e qual. Eu não vou dizer mais nada, porque eu não quero porto-te mais nervosa. Não, tu inspiras-me imenso, porque tu em todos os episódios, de uma maneira ou de outra, falas sobre isso. Também sobre os teus receios e as tantas. O propósito e não sei o quê. O nosso propósito, que dizem que se tivermos meio divididas, também tudo será meio dividido. Ora. Não é? Ora, exatamente. E, portanto, deixa ver. Deixa andar. Vamos ver. Deixa este episódio ir para o ar. Muito bom. Exato. Olha, achas que o casamento está em vias de extinção? Não. Achas que não? Eu acho que não. Sabes que eu sou uma romântica e filtrada. Eu estou sempre a dizer, eu acho que estes jovens já não se vão casar. Dá tanto trabalho. Isto é tudo tão rápido nesta... Sim. São todas tão giras. Sim. Tem todas os biquinis tão de reduzir. Muito bom, muito bom. Eu acho que deve ser ainda mais difícil mais à frente. Não sei. Sim, acredito que seja. Acredito que seja. Mas eu sou... Eu costumo dizer que eu trabalho o divórcio, mas trabalho o divórcio porque acredito profundamente no amor e porque acredito que tu tens sempre tempo. Nunca é tarde para tu reencontrares o amor. O amor que está alinhado contigo. Então, eu continuo a acreditar. Pode ser ainda uma visão um bocadinho de amor desse. Se calhar é. Dos meus 49 anos quase, não é? Mas eu continuo a acreditar na instituição casamento. Se calhar não nesta perspectiva, mas continuo a acreditar que faz sentido esta coisa de tu te apaixonares por alguém e de conseguires manter a coisa desde que tenhas as ferramentas certas e o autoconhecimento certo. Eu acho que a questão é essa. Agora, os apelos e as tentações são mais comuns. Ah, e o esforço. O que eu acho é o esforço. Eu acho que esta juventude de nós, nós levávamos com muitas checas, éramos habituados a esperar, temos que trabalhar a resiliência. Sim. E eles têm tudo muito facilitado. Sim. E não sei se lhes apetece o esforço. Tal e qual. Pois não sei. Estou a pensar agora, estou a ouvir-te e estou a pensar nos meus próprios filhos, não é? Um já tem 21 e o outro tem 19. Vejo de 21 com uma namorada uma coisa já muito, enfim... Sim, intensa. Sim, intensa. Muito intensa. E, portanto, não sei, vamos esperar para ver, mas eu queria acreditar e quero acreditar que vale a pena o esforço, sabe? Porque tem vindo a reduzir, não é? Eu não sei muitos números, mas o casamento tem... Tem vindo a reduzir, a taxa de divórcio também tem aumentado. Qualquer dia há mais divórcios que casamento, nem sei como é. Exato, tem aumentado, mas acho que nós estamos num momento de transição, sabe? No momento em que nós, se calhar, começamos a olhar para os relacionamentos e para a instituição o casamento de uma maneira diferente. O casamento não pode ser um espaço de prisão, não é? Não é suposto, na minha visão, que tu fiques casada simplesmente porque assinaste um papel ou porque o status quo dita que tu tenhas que ficar casada. Ou porque não tens liberdade financeira para o fazer. Tal e qual. É essa transição que nós estamos a assistir, quero eu acreditar, que é ficar, permanecer pelas razões certas. Eu acho que a questão é essa. E as razões certas, na minha perspectiva, é porque continua a fazer sentido que estás com aquela pessoa e investires naquela relação, independentemente de todos os desafios, porque como nós as duas falámos, por mais que um casamento possa parecer perfeito, tem desafios todos os dias, não é? Então, eu acredito que estamos nessa fase de mudança, de paradigma, que é, ok, se calhar o casamento continua a fazer sentido, mas não porque é suposto, não porque assinaste um documento, não porque a família acha que é suposto, não porque é politicamente correto, não pelos filhos. Não pelos filhos, era o que eu tinha de dizer, não pelos filhos. Mas, porque essa também, na minha perspectiva, não é a razão certa. Então, porque tu queres, porque faz sentido, porque queres regar, porque acordar ao lado daquela pessoa todos os dias continua a ser bom, porque quando ela chega todos os dias a casa ou quando tu chegas, continuas a sentir que é um porto seguro. Mas que não é todos os dias assim. Mas que não é todos os dias assim. Também é importante, sabemos, não é? É toda a hora, não é? De todo. Aliás, eu com o meu atual marido, eu costumo dizer que é a pessoa que mais me irrita à face da terra. Não sei se te acontece. Dizem que isso é bom sinal, não é? Pois não sei, mas irrita-me muito. Mas tem isto. Tem isto. Não todos os dias, mas tem isto. Sim. E portanto, quero muito acreditar que é isto. É quando nos encontramos, sabemos que ali está certo, não é? Está tudo certo. Está certo. É como se as peças encaixassem, sabes? E nós discutimos muito e temos uma visão da vida. Obviamente que há valores que são comuns, claro que sim. Mas temos uma maneira de estar na vida diferente. Mas ele é o meu porto seguro, sabes? Eu também te digo sempre que o meu marido é a minha casa. Sim. É como os filhos, não é? Mas o meu marido, eu não sei. Eu senti que quando encontrei o meu marido... Estavas em casa. Estava em casa. Sim. Sim. É muito bom. E quando eu encontrei o cu, também senti isso. E puxámos o melhor um do outro, que isso é muito importante, não é? Numa relação. Sim. Tal e qual, tal e qual. E que de alguma maneira ele está aqui também para suportar os teus sonhos como tu estás para suportar os dele, não é? Eu, por exemplo, estou nesta fase de mudança. Claro, temos que ser os primeiros a acreditar. Exatamente. E às vezes quando eu estou mais desmotivada ou quando estou naquelas fases de, meu Deus, eu não vou conseguir e não vou ter ninguém e ninguém me vai procurar, sabes? Aqueles medos do síndrome da impostora, que acontece, não é? Sim, sim, claro. Está lá o Rui a dizer assim, amor, está a correr bem, amor, vai para a frente, avança. Sabes? Mesmo quando é ele que às tantas tem que ficar a fazer o jantar, ou que tem que ficar a ir buscar o Vicente à escola, ou que tem que cuidar, agora diferente porque já são crescidos, mas ele foi um padrastão, não é? Sim. Ele adotou aqueles miúdos antes de ser pai, ele próprio, não é? Certo. E, portanto, sempre assumiu isso, deixando-me voar e principalmente deixando-me ser eu, sabes, Rita? E essa é a maior dádiva. Sim. Sim. Sentis que podes ser tu, com todas as tuas fragilidades e parvoices e maloqueiras e choros que eu sou muito churona. E cabelo, quando se uma pessoa acorda toda despenteada. E janelosa, na verdade é ela. Portanto, assim, está bom, está perfeito. Como é que tu trabalhas uma mulher, imagina, elas chegam porque estão a querer divorciar-se ou porque se divorciaram? Nas várias fases. Ok, exato. Nas várias fases. E aí o trabalho também é diferente. Então, eu acompanho mulheres na fase da pré-separação, imagina, há uma mulher que... Já sente. Que já sente, com o meu próprio sentido, não é? Mas que não consegue agir, que não consegue dar o passo, que tem medo do desconhecido, porque aquilo que está para lá... Não sabe se quer se está certo. Tal e qual, e sente-se muito culpada e às vezes precisa de alguma validação externa. Então, o meu papel é, primeiro que tudo, ajudar a clarificar se é esse o caminho, porque pode não ser. E eu quero dizer aqui que há várias mulheres que vieram ter comigo, supostamente para trabalhar um suposto divórcio, e que não se chegaram a divorciar. E isso também é bonito. E perceberam, não é? Perceberam que era uma crise. Claro. Que se calhar precisavam afinar ali questões de comunicação. Às vezes eu também vejo que há pessoas que têm expectativas muito altas. Exatamente. E isso é em tudo na vida mesmo, no trabalho. E a vida, às vezes, não é o tempo todo a 100%, não é? Não está sempre a tudo a 100%. Sim. E às vezes... As coisas simples da vida, essas eu acho que, para mim, são as que realmente importam. É eu estar a precisar de um abraço e tal e a pessoa. Sim, tal e qual. Dar a mão e tal e qual. E às vezes são só pequenas afinações em termos de comunicação. Ah, porque ele nunca me abraça ou porque nunca me diz isto, mas já pediu, já concretizou, já lhe disseste isso, não é? E, portanto, às vezes, quando estamos ainda nesta fase muito prévia, ainda há hipótese. Portanto, obviamente que eu não sou terapeuta de casal e é preciso também clarificar isso, mas, de facto, às vezes há ali pequeninas afinações que podem ser feitas e, portanto, já aconteceu. E que não dão em divórcio. E que não dão em divórcio. Então, é super bonito. Mas, obviamente, que a grande maioria, quando as mulheres me procuram e sabendo o que eu trabalho, não é? E já vão um bocado mais avançadas ou não? Já vão um bocadinho mais avançadas e, portanto, muitas vezes precisam dessa clarificação e, portanto, eu faço alguns exercícios que ajudam a esse processo de clarificação e, depois, aquilo que eu vou fazendo é muito trabalhá-las a elas, porque aquilo que acontece e também aconteceu comigo é que, no processo de casamento e maternidade, tu vais-te desconectando de ti própria, isto é, tu queres tanto agradar ao marido ou queres tanto dar conta dos filhos ou queres tanto dar conta do trabalho. Que nem sabes quem é que tu és. Que nem sabes quem é que tu és. Sim, e eu acho que toda a gente passa por essa fase quando os miúdos são mais novos. Tal e qual. Há sempre, assim, um momento em que nós, tipo, quem é que é esta? Quem somos nós. Sim, o que é que eu gosto? Onde é que eu me perdi? Tal e qual. O que é que me falta, não é? Agora, se tu acrescentares a isso o ingrediente divórcio, então ficas completamente perdida, não é? É um vazio, é um luto, cá está. E, portanto, percorremos o ciclo do luto para as ajudar. Eu costumo dizer que é assim uma espécie de um GPS interno, para perceber que estão nesta fase, que já passaram por estas fases, que à frente se irão suceder estas fases e, portanto, isso se curiza-as muito. E depois vou trabalhando uma série de questões, as questões dos limites, porque muitas vezes estas mulheres foram permitindo, consciente ou inconscientemente, que muitos limites fossem ultrapassados. A questão dos valores na relação, quais é que são os valores que elas prezam num relacionamento, porque como nós dizíamos há pouco, muitas vezes numa primeira relação tu avanças, sempre pensares nisso sequer, não é? E, portanto, muitas vezes tu estás com alguém que tem valores que são completamente antites dos valores que tu defendes e, muitas vezes, também é isso que gera o conflito e que, muitas vezes, desemboca no divórcio. Então, dependendo da fase em que a mulher está, muitas vezes as questões têm a ver com a coaparentalidade, não é? Como é que se gera a comunicação com o outro quando há filhos em comum, que é um desafio gigante. Às vezes, o melhor é o mínimo possível? Em termos de comunicação, às vezes o melhor é o mínimo possível. A regra é, sempre que o conflito está escalado entre o ex-casal, entre aqueles pais que se separaram, a comunicação deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Certo. A logística. A logística. A logística é a ver com os filhos. Muito funcional, sim. Basicamente, a comunicação deve cingir-se única e exclusivamente aos filhos, porque, em bom rigor, é a única coisa que, no final das contas, fica em comum. Sim. Não é? Sim. Se houver, sei lá, o carro, a casa, pronto. Isso resolve-se e, depois de resolvido, o problema é que, muitas vezes, os casais ou os ex-casais continuam batendo a mesma tecla, não é? Sim. Portanto, em vez de cingirem àquilo que tem que ser negociado e conversado e que realmente importa, que, no caso, são os filhos, mesmo depois dessas questões patrimoniais e mais materiais resolvidas, continuam a ir buscar ou não sei o quê, o que aconteceu. E, portanto, muitas vezes, também é que é preciso falar sobre comunicação. As minhas sessões também são muito sobre comunicação, sobre comunicação funcional, que é o oposto da comunicação íntima. Porque, quando tu tens uma relação amorosa com alguém, tu desenvolves um tipo de comunicação íntima. Certo. Não é? Que tem que terminar. Que tem que terminar. E isso também é um luto. E também não é fácil, não é de um dia para o outro. Porque, às vezes, tu ainda chamas querido. Porque, às vezes, a comunicação íntima pode ser o fofinho, mas também pode ser uma comunicação íntima tóxica. Certo. Não é? E, portanto, é preciso tu começares a estabelecer limites físicos e verbais para os dois perceberem que há diferença. E que já não são um casal, são uma equipa parental, que é outra coisa diferente. Mas isto também não é de um ponto para o outro rápido. Claro. Não é? Eu tenho muitas mulheres... Isso é uma nova vida, não é? É uma nova vida, é uma nova linguagem, Rita. É uma nova linguagem. Então, é isto. Muitas vezes eu também acompanho, não é? Estas mães, neste processo de, ok, como é que a comunicação tem que ser transformada? Como é que as transições entre casas podem acontecer? Como é que as mensagens e os e-mails podem ser escritos? Às vezes vamos a estas minudências que não são minudências. Porque, às vezes, um e-mail escrito de uma maneira pode trazer consequências brutais. E a contrária também é verdadeira, não é? Então, é muito esta lógica da comunicação funcional, da comunicação emocional, que é nada de emojis, nada de reticências, porque as reticências é narrativa aberta, nada de pontos de exclamação, porque o ponto de exclamação na comunicação escrita é qualquer coisa que é muito veemente e que pode ter um... Maiúsculas. Nada de maiúsculas que é um grito, tal e qual. Odei maiúsculas. Não é? Então, estamos a falar destas pequenas, grandes coisas que fazem uma diferença gigante naquilo que é a comunicação. E depois é o trabalho interno delas próprias, de perceber o que é que elas gostam de fazer, quem é que elas são, que sonhos é que elas têm, porque muitas vezes com o divórcio o que é que acontece? Tu ficas numa sensação... Tinhas um sonho e a dois, não é? Tal e qual. E não tens futuro. Achas que não tens futuro, não é? De repente é como se o mundo se tivesse partido, não é? Debaixo dos teus pés. Não tens horizonte, não é? Não tens horizonte. E eu sinto muito que a minha missão é dar horizonte, sabes? Eu falo muito destas ferramentas da comunicação, da negociação, da coparentalidade, mas o que me apaixona verdadeiramente é acabar uma sessão ou um trabalho, não é? Porque muitas vezes não é só uma sessão, obviamente é ali um trabalho, e perceber que aquelas mulheres voltaram a ter sonhos, voltaram a ter projetos, voltaram a ter planos. E se calhar até mudam a vida um bocadinho, se calhar... Muitas delas. 360, não é? Muitas delas, muitas delas. É muito curioso, eu costumo dizer, estás a ver aquele jogo do Góminó? Por causa de eles também não é só o casamento. É o contexto. É tudo, não é? É. Então há muitas que mudam, por exemplo, de área profissional, há muitas que começam a empreender curiosamente, isto do que me chega, não é? Há muitas que começam a empreender, começam a ficar mais autoconfiantes e portanto começam a ficar mais criativas, a perseguir sonhos que tinham e que estavam escondidos e esquecidos. Depois esta coisa... Portanto nem tudo é mau. Não, nem tudo é mau. Mas tem que ser trabalhado. Claro. E o olhar também tem que ser um olhar que tem que ser diferenciado, não é? As tantas, em vez de tu focares só no lado negativo da coisa, é preciso ajuda para tu começares a transferir esse olhar para a oportunidade. Exato. Independentemente de tu trabalhares a dor, porque a dor está lá, não há volta a dar. Mas tens que olhar, tens que canalizar o teu olhar para a oportunidade. Tão giro. Faz um grande trabalho, sério. Obrigada. E acho que deve ser uma satisfação enorme veres uma mulher que te chegou mal e de repente florescer, não é? Sim, sabes que é muito curioso, que até fisicamente, eu muitas vezes quando elas me chegam na primeira sessão, até fisicamente, às vezes estão no escuro, porque nós trabalhamos online, não é? Estão quase sem luz, quase não as vejo, fisicamente assim com uma imagem um bocadinho mais descuidada, não é? Porque a imagem nós sabemos que é, claro, que é o espelho da alma, não é? E depois no final do trabalho está outra luz, sabes? E até já mudaram o cabelo e cortaram o cabelo, ou o estilo, a maneira de vestir é diferente. Então tudo vem para fora, aquilo que o trabalho interno inevitavelmente vem para fora e é muito bonito e é isso que faz os meus olhos brilhar, sim. Como é que as pessoas te podem encontrar? Olha, podem encontrar-me através do meu Instagram, Marta Moncaixo, eu sou super ativa, todos os dias, normalmente eu escrevo um post e muitas vezes é através de mensagem privada. Eu sou péssima nesta coisa, no site, que é www.divórciopositivo.pt, também me podem contactar. Tem um grupo privado no Facebook que se chama Divórcio Positivo, que é privado e portanto também se podem... Pedem amizade e tu aceitas. Mas basicamente é Instagram e site. E eu sou rápida a responder. A sessão pode não ser logo, mas dependendo de como a vida vai seguindo. E ainda não fizeste nada em grupo? Olha, fiz, fiz. Durante quase dois anos fiz uma coisa que chamei Aldeia, Rede de Acolhimento para Mulheres que Lidam com o Divórcio, que foi assim espetacular, que era basicamente uma rede de apoio. Então todas as semanas nós reuníamos online, à noite, uma hora e meia, e era isto mesmo. Era uma partilha. Era uma partilha. Portanto, eu não trazia propriamente conteúdos, não é? Eu também estava sem rede, dependia dos conteúdos que cada uma delas trouxesse. Mas era não só cada uma partilhar a sua experiência, eu depois dava o meu feedback, mas o rico daquilo era que tu, ouvindo as experiências das outras mulheres, também te ias curando. Claro. E ias percebendo que não estás sozinha. E não estás sozinha. Exato, porque a questão do isolamento aqui também é uma questão muito premente. Que é, embora, como nós dizemos, os números do divórcio tenham escalado, tu achas sempre que só tu é que estás a viver aquela dor. Sim, e depois, calhar, tinhas aqueles casais amigos com que fazias as coisas a dois. Isso tudo muda, não é? Isso é todo mundo. Perdes amigos, perdes os programas que fazias a dois. Tal e qual. São muitas mortes sucessivas, não é só a morte da perda do outro, é a morte do projeto familiar. Da família do outro. É a morte da família do outro, pelo menos como tu a entendias. O desaparecimento de muitos amigos, inevitável, eu costumo dizer que o divórcio é uma espécie de um detox social. Exato. Em que há pessoas que vão e ficam aqueles que ressoam contigo. A verdade é essa. Mas claro que até tu olhares para isso de uma maneira positiva, dói. Claro. Porque de repente parece que não há banho no arco. Porque depois tomam-se partidos, não é? Tão igual. Estão e qual. Mas há barricadas, não é? Há um lado da barricada e o outro. E portanto, tudo isso de repente, naquelas terças-feiras da aldeia, aquelas mulheres percebiam que, ok, que aquilo é que o hábito e que havia. E é muito engraçado porque neste momento eu já não faço aldeia porque era semanalmente e pensei, bolas, agora deixa-me descansar um bocadinho. Mas a aldeia passou para a vida real e portanto, muitas daquelas mulheres são amigas, os filhos são amigos dos filhos das outras, combinam coisas entre elas, entretanto o grupo de WhatsApp continua e eu vou vendo. Elas vão pôndo de partilhas e fotografias e foram ao cinema e vão passar férias juntas. Então é muito bonito. É uma nova vida, é isso. Adorei ter-te cá, não sei se me trouxeste alguma coisa. Trouxe-te o meu livro, Rita. Oh, que querida. Trouxe-te o meu livro. Eu acho que nunca tive. É bom sinal, não é? Eu não acho que não. Eu acho que é bom sinal. Aliás, a indicatória que eu descrevo é exatamente no sentido que não é suposto que tu passes por isso de todo, mas é que tu possas passar a palavra. Mas isto também dá para qualquer relação que acabe. Não é só um divórcio. Não é só um divórcio. Isto, no fundo, depois aplica-se a qualquer separação. Sim, aliás, eu tenho aí um capítulo que tem que ver com todas as aprendizagens que eu fiz. Para lidar com o fim de uma relação. Sim, sim. E tenho aí um capítulo que tem que ver exatamente com todas as aprendizagens que eu fiz que são ricas para o meu casamento atual. Portanto, também se adapta. Claro, também adapta. A casais. Que é para antecipar tudo. Para não cairmos no erro, não é? Que é o mais fácil. Sim, é isso mesmo. Adorei ter-te cá. Oh, eu também. A sério, acho que isto vai ser muito bom para muitas mulheres. Agora não sei o que é que vai ser a tua vida daqui para a frente. Eu depois digo, Rita. Mas depois diz. Depois falamos sobre isto. Obrigada. Eu é que agradeço. Um beijinho grande. Beijinhos de boa semana. Obrigada.